Fala galera, aqui é o Mano E aqui é a Mana E hoje nós vamos fazer um vídeo especial Comemorando os nossos 200 mil inscritos 200 mil inscritos Eba, é muito especial esse vídeo Nós vamos mostrar Nossas recentes aquisições Manda ver, Mano Cristiano Ronaldo Messi Neymar Os três craques Do álbum Nós conseguimos Conseguimos e vamos colar hoje Pra vocês Bola No fundo do gol Qual é o número, Mano? Portugal, 130 Já passou Cristiano Ronaldo Eu vou querer colar um deles, hein? Vai colar o mais, se for mais médio Obrigada Era o que eu pedi a Deus mesmo Eu nunca sei que eu ia colar meu pai no mal Papai Cris O cara do gol de bicicleta O cara do gol de pênalti Faltando 10 segundos O cara que tem um pinto em cruado no pescoço Mano, eu colo o Messi Colo o Messi aqui, ó Vou colar o Messi aqui Seleção tá completa E o Neymar aqui, ó O Neymar no lugar do Dani Dani Calma, vamos lá, Messi 288 Qual é o mais próximo, Messi? Vamos colar em dois tempos Achamos Segura aí, Mano Boa, vou tirar o Neymar pra colar na urgência Colar com o adesivo atrás Na mesma câmera Passa cola bastante Messi colado mais torto que a humanidade Falta só o Neymar Tinha que abrir na Alemanha Que legal que o dele é 7 e 1 3, 7 e 1 7 a 1 3, 7 a 1 A gente vai tomar o seu copo É o Neymito Que veio aqui pegando o meu pirulito Que bom, Neymar Caramba, eu colo o Neymar torto É isso aí, gente 200 inscritos Valeu a todos Faltam algumas figurinhas Faltam 6 Quem tiver o Alisson Manda por caixa postal Deixa o seu like Se inscreva no canal Valeu, falou e tchau Fui